E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, quando vocês escutam essa música, o que tem? Gameplay, pois é pessoal, hoje uma gameplay para o jogo Super Egg Hunt, ou seja, Super Caçador de Ovos. Sim pessoal, um jogo bem básico, bem divertido, jogou arcade desenvolvido pela L-Works, L-Works é isso aí, a empresa que desenvolveu esse jogo, esse jogo ele está incluído no Game Switch PT, é o jogo da caça aos ovos. Como é que o jogo funciona? Eu vou entrar no jogo já para... Eu estou executando ele no Game Switch PT. Super Egg Hunt Escolha uma opção do menu, Iniciar Jogo Muito bem, essa é a musiquinha dele, ó. E como é que o jogo funciona? Basicamente nós estamos em um quadrado grande, um quadrado grande, e as teclas de jogo, é o jogo com poucas teclas, realmente é poucas teclas mesmo, são só as setas direcionais. Cima, baixo, esquerda, direita. É um jogo tipo visão aérea, tipo Menamon, por exemplo, e esse jogo de RPG. Em que a gente vai se movimentando pela tela e existem ovos para pegarmos. Quantos ovos nós conseguimos pegar em 3 minutos? Pois é, eis a pergunta. Os ovos tem um tipo, um som tipo... E quando fazer um som mais agudo que este é porque está para baixo, quando fazer um som mais grave é porque está para cima. Também existe um som tipo, quando você pega um ovos, ele faz um barulho e ele faz... E quando você escuta um barulho tipo... É um relógio. O relógio é bom que você ganha 5 segundos adicional. Então o seu tempo você ganha 5 segundos a mais. Se você pegar o relógio, quanto mais o relógio pegar, mais tempo nós ganhamos. Cada relógio que a gente pega é 5 segundos que a gente ganha. Ao contrário, existe também uma galinha ou um frango, sei lá, que zorro que é aquilo. Né, Luanderson? Eu não sei que zorro que é aquilo, se é um frango ou se é uma galinha que quer aquilo, mas eu acho que é uma galinha assim, né? Porque é a galinha que bota os ovos. Então a gente tem essa galinha que fica... Ela vai fazer o barulhinho dela lá, né? Ela vai cacarejar. Olha! Cacarejar. É, o Elton Jair também é cultura, assim. Então, é... Basicamente, nós... E essa galinha é inteligente, ela vai onde a gente vamos. E cada vez que essa galinha, ela nos... Ela nos... Ela nos toca, né? Ela nos... Ela nos... Ela nos bica, sei lá. Ela tira, acho que, 10 segundos do nosso tempo. Não sei se é 10, ou se é 5 segundos. E cada vez que ela nos bica, vamos dizer assim, ela joga nós para um lugar diferente. Às vezes pode jogar no lugar bom, que tem muitos ovos, ou às vezes pode jogar no lugar mais ou menos, que não tem tanto ovo assim. Basicamente é isso o jogo. A gente tem que tentar coletar o maior número de ovos possíveis. E, claro, sempre também apanhando os relógios e fugindo do frango, da galinha, sei lá que zorra que é aquilo. Tá? É basicamente isso, tá? Tecna de jogo, então. Seta pra cima, anda pra cima. Seta pra baixo, anda pra baixo. Seta pra direita, anda pra direita. Seta pra esquerda, anda pra esquerda. E basicamente é isso. Nos menus, seta pra cima e pra baixo, caminha entre as opções, entra e confirma, ó. Iniciar jogo. Iniciar jogo é pra começar o jogo. Testar alto-falantes. É auto-explicativo, né? Left. Right. Beleza, tá bem calibrado aqui nos fones. Enviar sua pontuação para Lworks. Aqui se você quiser enviar a pontuação, mas acho que nem funciona mais isso. Você vai na pasta de configuração do jogo e vai colocar o seu nome, acho que tem e-mail também, mas nem funciona. Sair. E sair é auto-explicativo, ele sai do jogo. Vamos jogar? Iniciar jogo. Vamos lá. Só uso as setas e pronto, pessoal. Ele pega... Desculpa, bateu a mão no microfone. Ele pega automa... Aqui, ó. Esse barulho é o som do ovo. Vou subir. Peguei. Eu estou... Eu, pra centralizar isso, eu sou... Peguei mais um. Outro. Outro, boa. Aqui eu estou... Eu estou movimentando com a seta, sabe? Eu não estou falando porque... Aqui outro. Pra baixo. Boa. Olha o frango. Quando é esse barulho, você tem que fugir desse frango, senão ele te fica. Cadê o relógio agora? Ah, frango filha da mãe. É o relógio. Esse barulho é o relógio. Boa. Eu estou com dificuldade. E cada vez... A gente pega o relógio, a gente também congela o frango por cinco segundos. Eu vou chamar de frango, mas é galinha. Sei lá. Boa. Desce. Boa. 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 Aí, passou. Boa. Ha! Ai, frango chato. Boa. Boa. Ai, vai acabar o tempo. Boa. Trinta segundos. Ai, caramba. Vai acabar o tempo. Péssima prova. Ah, o relógio. Trinta segundos. Boa. Então, quanto mais? Ah, frango. Ah, frango filha da mãe. Sua pontuação é... 21. Escolha uma opção do menu. Iniciar jogo. Peraí, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho o coito desse joguinho aqui. Está muito baixo. Gumb Switch da Super Conte. Volume 21. Volume, 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 volume 28. Volume 20. Volume 38. Volume 40. Agora sim. É iniciar jogo. Preparar. Agora sim. Apontar. Eu vi que estava baixo. Ah, agora sim. Ah, agora eu já consigo ouvir melhor. Lembrando, pessoal, que esse é um add-on do NVDA, tá, galera? É volume, alguma coisa. Olha o relógio aqui, ó. Aê! Mais cinco segundos. Ah, agora está melhor. Agora estou ouvindo bem. Olha o relógio, o relógio. Aê! Ah, aê! Outro. Brilha. Boa. 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 tronco, tronco, sai tronco, ah miserável, vambora, vambora, tronco, cedo caramba, ae, aqui ó, olha, aqui outro, aqui ó, outro, pega, aí, aí, sai, sai, pega, sai, pega, é longe, pega, 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 Ah, filha da mãe Caramba Peguei o relógio Ganhei Espera aí, galera Tenho dificuldade Em Centralizar Caramba Trinta segundos Caramba Caramba Ah, frango Miserável 15, escolha uma opção no menu de iniciar o jogo Caramba, que frango Nossa, mano É porque assim, galera Você tem que tentar centralizar Eu sou péssimo para centralizar Nos fones aqui Eu sou péssimo No antes que fica rindo Na casa dele, ele coloca lá e fica rindo É impressionante, é no antes? É meu parceiro, tamo junto Eu acho também que os demais, quando vai assistir, também fica rindo Sem certeza absoluta disso Até eu, quando estou assistindo aqui, eu fico rindo mesmo Mas vamos lá Vamos lá, vamos de novo aqui Ah, eu quero fazer 30 pontos Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá Aqui, ó Boa Pega Boa Boa Boa, moleque Lembrando, pessoal Que eu estou gravando com o OBS Studio E... Frango, frango, frango Sai 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 Resta Dois minutos Opa Resta Dois minutos Alô Alô, meu parceiro Rei Vinho Tamo junto, meu brother Assim como todos os parceiros Do grupo Wellington Junior Acessibilidade E aos demais grupos de WhatsApp Que acompanham o nosso trabalho Mais um relógio Maravilha Boa Mais um Boa, moleque Outro relógio Quando está assim é porque tem que descer para baixo, galera Opa Aqui, um outro Quando trai o frango Sai Só Resta Um minuto Relógio 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 Resta Um minuto Bora Aqui, aqui, aqui Aê Alô, meu parceiro Rai Gomes Do canal Espaço Do APK Um relógio 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 Boa 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 30 segundos Boa Eu quero ver se eu consigo fazer 30 pontos Não Sai Cadê o relógio agora? Sai Eu estou tentando fugir Tente Esgotável Sua pontuação é 18 Escolha uma opção no menu iniciar o jogo Caramba, 18 pontos Eu quero tentar fazer 30 Vamos lá Um relógio Opa Olha, começamos bem, cara 5 segundinhos Uou Maravilha Outro relógio Aqui Um Boa Boa Sai Sai Pega 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 Estou bonXi Eita Boa 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 Sua Boa 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 Pega! 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 Pega caramba! Pega! Olha o relógio! Boa! Ah! Filha da mãe cara! Como é que joga ali? Pega! Eu tenho uma dificuldade aqui. Encentralizar. Sai! É, sai! Sai! Vai! Vai longe! Boa! Desce! Boa! 30 segundos! Boa! É! Alô meu parceiro! 30 segundos! Davi Anderson! Isso! Bora! Sai! Ai galinhas! Sua pontuação é 21! Escolha uma opção no menu iniciar jogo! Bom lançado cara! Eu vou te... Ó! Prometo galera! Última vez tá? Última vez! E eu encerro por aqui! Apontar! Eu quero tentar fazer 30! 30 pontos! Deixa eu ver onde eu estou! Tá! Tá! Eu vou deixar na descrição o link do Game Switch PT, tá bom pessoal? Ó! Alô meu parceiro! Nossa! Alô meu parceiro! Questão 2! Caramba! Eu tenho uma... Eu tenho uma dificuldade... Pra... Centralizar... Isso aqui... Que eu... Vou dizer... Boa! Mandando um abraço a todos os meus canais... Sai Frango! A todos os meus canais... Parceiros... Que acompanham... E compartilham! Sai Frango Relógio! Congelei! 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 O prango! O prango! O prango! O prango! Peguei mais um ovo! Mais outro! Sai! Resolve! Que massa! Sai! Alô! Tem que dobrar! O relógio está arranhando! O delay! Boa! É, tá! Um minuto! Sai, galinha sata, velho! Caramba! Ela veio, 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 veio! Ah, que raiva, cara! Ela estava indo tão bem dela! 30 segundos! Que droga, mano! No! Mas é por isso que eu gosto de gameplay, que gameplay tem emoção, cara! Mais um relógio! Mais um relógio! Lembrando que esse jogo... Esse... Olha que bom! Olha, rapaz! Espera, espera, espera! Deixa eu ver aqui! Esses jogos são para computador! Vai acabar o tempo! Vai acabar o tempo! Tempo esgotado! Sua pontuação é... 21! Escolha uma opção do menu! Iniciar jogo! Não consegui chegar nos 30 pontos! Mas eu vou só mais uma vez, galera! Só mais uma vez! Eu falei que teria a última aquela, mas... Eu quero ver... Se eu chego nos 30 pontos! Olha! Olha! Logo de cara aqui, olha! 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 Já começamos bem! Com! Tocinosa! Olha! 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 Para centralizar, eu sou péssimo! Sai! É o frango! É o frango! Cuidado! Cuidado! Pega, Cristo! Pega! Relógio! Relógio! Ui! Que caca! Pega! Que cacilda! Que cacilda! Pega! 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 Isso, moleque! Podia ter um relógio lá Boa Boa Opa Boa 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 Resta um milho Cai Cai Não 30 segundos Cadê o relógio agora? Cadê o relógio? Olha o relógio Vai acabar o tempo cara Pega 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 o relógio Sua pontuação é 20 Escolha uma opção do menu Iniciar jogo Caramba Caramba No último segundo Apareceu Dois Relógios Tem Não Diz Não 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 Eu pensei que ia bater 30 pontos, mas não consegui não, não consegui não. Bom pessoal, é isso então, esse é o Super Egg Hunt, um jogo arcade muito gostoso, esse é o Super Egg Hunt, eu não consigo bater 30 pontos, eu até poderia tentar, mas eu não vou tentar não, porque eu já já tentei 5 vezes e não consegui, e não vai ser agora que eu vou conseguir, ou até quem sabe, não sei, não sei, vamos tentar, vamos tentar, vai, a gente encerra por aqui, tá bom, prometo, agora eu prometo que, agora eu vou encerrar, eu prometo, 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 essa aqui no caso é a última, última, última jogada, prometo, agora eu encerro ele, prometo, boas, ó, 3, começamos bem, a Maria é morta, A minha dificuldade é centralizar os... Onde tem? Onde tem muito, assim, eu fico com a... Sai! 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 Caramba! O relógio, o relógio... Boa! Pegamos! O relógio... Haha! O outro relógio... Peraí... Paz! Tchau, tchau. Um minuto! 30 segundos! Caramba! 30 segundos! Vai, Fran! Tempo esgotado! Nossa! Na hora que eu vou pegar o relógio! Na hora que eu vou pegar o relógio! Muito bom, cara! Muito bom! Bom, pessoal! É esse, então! Ih! Que barbaridade! Na hora que eu vou pegar o relógio! Ih! Lunes, o que gosta! Ei, Lunes! Tamo junto, hein? É emoção, né, não? A maioria é emoção! Na hora que eu vou pegar o relógio e acabou o tempo! Que barbaridade! Bom, pessoal! Esse é o Super Egg Hunt! Um jogo divertido! Onde você tem que coletar ovos! Ah! Ah! O negócio é o frango ali, né? Fica... Né? Aquela galinha fica... Né? Aquele... Fica dando aquela cacarejada dela, né? Ei, galinha, velho! Mas, enfim, né? É muito divertido! Até mesmo por causa dessa galinha é divertido demais, né? Você tem que ir desviando onde ela vai e tal! E ela é inteligente! Ela vai onde você vai! Lógico! Tá certa! Você tá querendo roubar os ovos dela, pô! E ela vai tentar, né? Hahaha! Legal demais! Muito bom! Um jogo muito legal! Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay! Assim que eu me diverti gravando pra vocês! Desculpem aí! Vocês falam falar... O cara parece... É... O cara parece... Sei lá... Eu não vou usar... Eu não vou usar um palavrão aqui, mas... Assim... Ah! O cara parece... É... Ah! Não sei qual palavra que eu vou usar, mas... Eu... Até tenho palavras pra usar, mas não vou usar aqui por causa que... Eu respeito quem assiste! Né? Mas o cara parece... Vamos pegar aqui... Acho que... Não! Uma criança não... Não faz isso! Mas enfim! Enquanto tá gravando e tal... Mas não é, cara! É porque Gameplay é aquilo! É emoção da sua televisão, velho! É! Ou do seu computador também! Do seu celular também! Entendeu? Gameplay é isso, cara! Entendeu? É aquilo! Né? Cara... E se eu contar pra vocês... Vocês não acreditam não... Mas se eu contar pra vocês é o seguinte... É... Mandaram pra mim uma vez aí... Um áudio meu... Na verdade pegaram... 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 Uma gameplay do canal aqui... Não sei o que que foi... Faz tempo! Muito tempo! Muito tempo isso! E mandaram... Pegaram uma parte que eu faço tipo... Nossa! E pegaram e mandaram pra mim! E colocaram tipo... E colocaram o novo meme! Novo meme! É... Tipo... Novo meme do ano! E colocaram o áudio tipo... Nossa! Pronto! Falei pronto! Agora pronto! Então é aquilo né? Então é desse modelo fazer o que? Né? O pessoal pega fazer o que? E aí? Só... É... Só pra encerrar aqui... Eu vou contar pra vocês uma coisa que é rapidinho... Que uma vez eu tava... Desculpa aí... Uma vez eu tava lá... Curitiba lá... Aí... Pessoal de Curitiba me assiste! Grande abraço pessoal de Curitiba! Tamo junto hein! Ei! Curitiba! Tamo junto hein! Saudades de vocês hein! Tamo junto! Bom pessoal... E eu tava lá em Curitiba lá... E eu tava na rua... E passou um cara... Um... Passou um rapaz lá... Eu acho que ele acompanhou o canal... Que ele pegou e falou... Falou... Fala aí o Wellington! Nossa! Pronto! Até aqui véi... Até aqui os cara pegaram... Agora pronto! Tá vendo? Tá vendo hein? É... Desse jeito! Bom... É isso então! Obrigado por jogar Super Egg... Vambora! Para mais jogos fantásticos... Visite... www.elworks.net Muito bem! É isso então! E com isso eu vou encerrando por aqui! Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês tenham se divertido... Estamos me divertindo gravando pra vocês... E jogando também! Vou deixar na descrição o Grêmio... O link do... Nossa! Do Grêmio! Que que é isso? Não! O Grêmio joga... O Grêmio joga... Só outros dias só! Vou deixar... Vou deixar aqui na descrição... O link do GameCityPT pra vocês baixarem o jogo... É... Quando vocês baixarem o GameCityPT... Coloquem ele como exclusão do Defender... Porque tem alguns joguinhos que o de que o antivírus pega... Viu galera? Então coloquem como exclusão do Defender... Valeu turma! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!